Música Abra por favor a palavra de Deus no Salmo 81 Salmo 81 Por favor Salmo 81 Salmo de Azaf Salmo 81 Reverendo Gabriel já leu um texto Que é do 2º Livro das Crônicas, capítulo 7, dos versículos 12 em diante E aquela passagem, então, ilustra um pouco da relação que Deus tem com o seu povo E neste Salmo, que nós leremos agora e pensaremos nele, a ênfase é a seguinte Pense comigo, vou dizer a ênfase antes de lermos o Salmo Que aí a gente lê pensando nisso Tudo na nossa vida tem razão, tem que ter razão Mesmo uma manhã como essa, mesmo um momento como esse em que nós estamos todos aqui Tem que ter uma razão para isso E esta razão, dependendo desta razão Todos os nossos compromissos são desenvolvidos De acordo com a razão Exemplo Imagine você Você vem aqui para esta casa de oração, esta igreja E o motivo que o traz para cá São Os seus amigos É por você gostar da igreja É um bom motivo E é mesmo Todos nós temos os nossos amigos aqui E todos nós gostamos deste lugar Só que se este for o motivo Em determinado momento Você entra numa desavença com alguém De repente com o seu próprio amigo E então você põe em xeque Até mesmo a sua vinda à igreja Se este for o motivo Deixa eu usar uma outra forma ainda Imagine que o motivo que traga você à igreja Seja porque você gosta Da nossa forma de culto Existem muitas formas de culto Muitas mesmo E você conhece Já foi Já viu E então Em algum momento Você veio uma vez E você disse Olha, eu gosto de cultos assim É Eu vou voltar a este lugar Porque eu gosto de cultos assim Então você vem Uma, duas, três Cinco, dez vezes Um ano, talvez Dois anos, talvez Mas em algum momento Você pensa assim Ah, já fazem dois anos Que eu vou sempre a esse jeito Sempre a essa forma de cultuar Enjuei Eu acho que eu quero Uma outra forma diferente Então se o motivo foi Este é o jeito de culto Esta é a forma de culto Se este for o motivo Em determinado dia Perde o motivo Deixa de ter o motivo Vamos imaginar Olha, eu vou a essa igreja Porque Ah, é a que está mais perto Da minha casa Então Já que é a que está mais perto Eu vou nessa Daqui Mas em determinado momento Da vida Deus inicia uma igreja Ainda mais perto da sua casa E aí você vai mudar Então Porque você vai dizer Porque é que Se eu sempre fui A igreja de Santo Amaro Porque era a mais próxima Da minha casa Agora eu tenho uma outra Que é ainda mais perto Da minha casa E aí você muda Estou querendo Estou querendo levantar em você Uma resposta Estou fazendo uma pergunta E eu gostaria que você pensasse Qual é o motivo Que te traz aqui Qual é a razão Que te faz ser Um membro comungante Um membro visível Dessa igreja Qual é a razão Para domingo Após domingo Nós Nos reunirmos aqui Qual é a razão Que nos Sustenta No verão No inverno Na chuva No calor No frio Por que é que nós estamos aqui Alguns há muito tempo E outros dando Os primeiros passos Vamos responder isso Vamos procurar Vamos tentar achar Essa resposta Talvez Alguns de vocês Já Essa resposta já está na cabeça Mas talvez Alguns Não saibam Realmente Responder com objetividade Eu vivo como vivo Eu estou aqui Da forma como eu estou Por causa disso Se você ainda não chegou A essa conclusão Não fique triste Não se abale Talvez a palavra Passe lhe ajudar Ok Vamos ler o salmo Está escrito assim Cantai De júbilo A Deus Força nossa Celebrai Celebrai O Deus de Jacó Salmodiai E fazei Soar Tamboril Tocai A trombeta Da nossa festa É preceito Para Israel É prescrição Do Deus De Jacó Ele o ordenou Como lei A José Ao sair Contra A terra Do Egito Ouça uma linguagem Que eu não conhecera Livrei os seus ombros Do peso E suas mãos Foram livres Dos cestos Clamaste na angústia E te livrei Do recôndito Do trovão Eu te respondi E te experimentei Junto às águas De Meribah Ouve povo meu Quero exortar-te Ó Israel Se me escutasses Não haja no meio De ti Deus alheio Nem te prostres Ante Deus estranho Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei Da terra Do Egito Abre bem A tua boca E te acherei Mas o meu povo Não me quis escutar A voz Israel Não me atendeu Assim deixei-o andar Na teimosia Do seu coração Siga os seus Próprios conselhos Ah se O meu povo Me escutasse Se Israel Andasse nos meus caminhos Eu de pronto Lhe abateria O inimigo E deitaria a mão Contra os seus adversários Os que Aborrecem ao Senhor Se lhes submeteriam E isto Duraria para sempre Eu o sustentaria Com o trigo mais fino E o saciaria Com o mel Que escorre Da rocha Permitam-me Explicar o Salmo E depois Aplicar o Salmo Para explicar O Salmo Gastemos alguns minutos Mas hoje Nós gastaremos Mais tempo Aplicando este Salmo A explicação É o que vem Da palavra Comecemos Lá no versículo 1 Meus irmãos O que este Salmo Está falando Este Salmo Provavelmente Escrito por Azaf Está escrito no começo Lá em cima Ao mestre de canto Segundo a melodia Os lagares Salmo de Azaf Então este Salmo Escrito por Azaf Está falando De um tipo De comportamento Ou um tipo De prática Em relação A festa Da Lua Nova Veja que Ela está No versículo 3 Cantai de júbilo A Deus Força Nossa Então está falando Está falando de louvor Está falando De celebração Versículo 2 Diz Salmodiai E tem aqui Os instrumentos Tamboril Arpa Saltério Trombeta Trombeta O que leva Alguns estudiosos A falarem Que talvez Não seja Só a festa Da Lua Nova Mas também A festa Das trombetas E essa festa Acontecia Diz aqui no final Do versículo 3 Na Lua cheia Então provavelmente Era de ciclo Mensal Era uma festa Grande E era Preceito Para Israel Porque Em outros livros Como de Levítico E de Êxodo Está escrito Quando saíres Da terra Tocai a trombeta No dia da vossa alegria Está escrito lá atrás Ou seja No momento da celebração Tocai a trombeta Tem até formas Tocar diferente Em determinado momento Chama-se Arrebate Então Nas instruções Para isso As instruções São cheias de detalhes Toca a trombeta De um jeito Toca a trombeta De outro E o povo Cada vez mais Vivendo essa Alegria Então Por isso está escrito No versículo 5 Ele o ordenou Como lei A José Ao sair Contra a terra Do Egito Então Essa primeira parte Até o versículo 5 Parece-nos Que quem está Falando É Asaf E Asaf Está De uma maneira Muito positiva Falando isso Alegre-se Israel Israel Louve Salmodia Toca a trombeta Porque é ordem Fazer isso As festas Na verdade O motivo Das festas Era A gratidão A alegria Então Por que é que havia Tanta festa em Israel Pelo menos 4 ou 5 Anuais Porque todas Elas Relembravam A poderosa Mão Do Senhor A presença Do Senhor Os grandes Atos Do Senhor E como isso Era contado De pai Para filho O tempo inteiro Então Os filhos Participavam Das festas Alegres Também Porque os pais Lhes convidavam Então Era uma forma De terem novos Casamentos Por exemplo O motivo Que levava As festas As grandes Celebrações Era o que Deus Havia feito Por eles Isso os movia Primeiro Porque era preceito Tinha que fazer Ele ensinou Como deveriam Ser as festas E então As pessoas Iam para Essas festas Mas não Pessoas Tribos Inteiras E o motivo Era A ação De Deus O motivo Era Deus E os seus atos O motivo Era Deus E a sua palavra O motivo Era Deus E quem Ele dizia Que ele era O motivo Era Deus Se tornando E se fazendo Constantemente Presença No meio do povo E a presença De Deus No meio do povo Era para Encharcar Esse povo Dele De Deus Porque a presença De Deus No meio do povo A palavra De Deus Sendo pregada As orientações De Deus Sendo entregues O compromisso Dos pais Ao ouvir A palavra De como Educarem Seus filhos De como Serem Dentro De casa O compromisso De como Eles deveriam Ser Na sociedade Tudo isso Tinha a ver Com esses Grandes Encontros Também Por isso Dos primeiros Versículos Ou nos primeiros Versículos Versículo 1 a 5 Nós temos Orientações Muito positivas Nós temos Expressões De lembrança Como a do Versículo 5 Ele Ele o ordenou Como leia José Ao sair Contra a terra Do Egito É assim Que Asaf Termina Os primeiros Cinco versículos Então De prescrição De orientação Faça isso Faça isso Faça isso Mas por que será Que Asaf Estava Preocupado Com isso Será que Asaf Estava vendo O que será Que Asaf Este homem Responsável Possivelmente Um homem Que tenha Vivido entre os Reinos de Davi E de Salomão Possivelmente Possivelmente Um homem Que tenha sido Chamado Ele escreve Muitos salmos Dos 73 A 83 Por exemplo Salmos De Asaf Alguns não são De Asaf De 73 A 83 Mas vários Salmos São dele O que será Que ele estava Vendo Por que ele Se preocupou Com isso Será que Começou a aparecer Algum problema Com as festas O que ele Estava Percebendo Que o fez Alertar Ao povo Cantai De júbilo Salmo Odiai E fazei Tocar O tamboril E toca A trombeta Também Porque é Preceito O que será O que o Preocupou Talvez O que tenha Preocupado O Asaf Agora Daqui pra frente Ele vai Esplanar melhor Na verdade Parece que Entra a voz De Deus Agora Daqui pra frente Ouve Diz aqui Do versículo 5 pra frente Ouça uma linguagem Que eu não Conhecera E talvez Essa é uma palavra Meio estranha Uma palavra Parece fora de contexto No meio do salmo Mas talvez Aqui seja Para começar a lembrar Da língua dos egípcios De onde De onde Deus havia retirado Seu povo E então Vem essa segunda Parte E toda A segunda Parte É trazer A memória Os grandes Feitos De Deus Veja O versículo 6 Livramento Eu livrei Tirei dos Vossos ombros O peso Eu vos dei Liberdade As vossas mãos Não estão mais Carregando cestos Veja o versículo 7 Clamaste na angústia E eu te livrei Lembrem que Deus Falou para Moisés Ouvi o clamor Do meu povo Que está no Egito Então aqui Está explicando Clamaste Na angústia E te livrei Do recôndito Do trovão Eu te respondi Olha Deus Era sinônimo Da voz Do trovão Tanto é que Quando Quando Deus Entrega os Mandamentos A Moisés A Bíblia diz Que o monte Tremia E Voz de trovões Ou sons De trovões Eram Ouvidos No alto Da montanha Ou do alto Da montanha E Deus Está de maneira Figurada Então dizendo Eu respondo A você E eu também Te provo E te provei Quando andaste Nas águas De Meribah Ou andaste No deserto Eu vi O seu coração Lá Ouve Povo meu Quero Exortar-te E aí E aí Vem uma das Expressões Talvez Mais Compassivas Olha Essa frase A do versículo 8 Ó Israel Ó Israel Se me Escutasses Ó Israel Se tu me Ouvistes Se tu me Ouvistes Se ouvisses Essa voz Olha O livramento Aconteceu O clamor Foi atendido Os cuidados Foram entregues A subsistência Foi entregue A ação Foi executada Mas eu tenho Uma exortação A lhe dar E a exortação É Você não me ouve Israel Você ainda Não me ouve Israel É aqui que começa Então As preocupações De Deus E as exortações Quais são as exortações Que o salmista Faz Aqui nessas passagens A primeira delas No versículo 9 Não haja no meio De ti Deus alheio Então É uma Orientação É uma É uma Norma Como se fosse assim Ah Israel Se me Escutasses Se me Escutasses Não haveria Idolatria Israel Se você Lesse Se você Só soubesse O que diz O primeiro Mandamento Não terás Outros deuses Diante de mim Não haveria Deus alheio No acampamento Israel Israel Precisa Ouvir Israel Precisa Abandonar A idolatria Israel Essa era a primeira Preocupação Bom Uma coisa É ter o Deus Alheio Na casa No lar Já é ruim Bastante Mas veja O final A outra parte Do versículo 9 É Mente Próstres Ante Deus Estranho É porque Quem tem Um ídolo Em algum momento Se relaciona Com um ídolo Ninguém tem um ídolo Em casa Para não ter Relacionamento Com ele Então Olha a orientação Ah se me Ouvisses Israel O problema Era a existência E o culto A deuses estranhos E então O versículo 10 Diz Eu sou o Senhor Eu te tirei Se abrir a boca Eu encho Das necessidades Mas veja A acusação Do versículo 11 Mas o meu povo Não me quis Escutar a voz E Israel Não Me atendeu Assim E aí vem Do versículo 12 Até o versículo Pelo menos do versículo 12 Para frente Assim deixei-o andar Na teimosia Do seu coração Siga os seus próprios Conselhos Olha de novo A expressão do 13 Ah se o meu povo Me escutasse Veja Se me escutasse Oh Israel Se me escutasses É Uma relação ao passado Uma relação A vida Que Deus estava tendo Com o seu povo Era uma explicação Em relação A forma de Israel Andar Como que com as mãos Nos ouvidos E por isso Deus diz Por causa Desse jeito De Israel andar Essa foi a minha ação Deixei-o andar Então Na teimosia Do seu coração Agora o versículo 13 Aponta para o presente E para o futuro Até aqui Está contando Como foi o passado Agora Explica Como será o futuro Ah se o meu povo Me escutasse Se Israel andasse Nos meus caminhos E aí Deus se dá A conhecer Eles sabiam Que Deus era assim Eles só não tinham Vivido a experiência De Deus Ser continuamente Assim com eles Por causa Dos seus pecados Eu de pronto Lhe abateria O inimigo Eu deitaria Mão contra os seus Adversários Todas essas expressões Elas estão Numa forma É Uma forma Da língua portuguesa Chamada de subjuntivo O modo O modo É o da hipótese É assim Se Israel me ouvisse Eu Então Faria isso Ou se É a condicional Se Por isso que quando O reverendo Gabriel leu No segundo livro Das crônicas Está escrito lá também Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Me ouvir Me buscar Se arrepender Orar Então Eu abrirei Os céus Então Eu Percebe? É a condicional Se o modo Indicativo Na língua portuguesa É um fato certo Ou o modo subjuntivo Na língua portuguesa É uma hipótese Se Fizere Isso Então Eu faço Tal coisa Aqui É tudo no subjuntivo É tudo em hipótese Eu de pronto Lhe abateria O inimigo Ou seja Eu tenho poder Para destruir Os adversários Eu tenho condição De fazer Aqueles que hoje Incomodam a vocês Se submeterem A vocês Ou seja Aqueles a quem vocês Morrem de medo Eu resolveria Essa situação Para vocês É isso que ele está dizendo E isso Para sempre Inclusive Eu o sustentaria Com o trigo Mais fino Duas Duas acusações Aqui Ao povo Quando o povo Precisava Que Que a agricultura Desse alimento Que Que a agricultura Germinasse Ao invés De buscar a Deus E de orar E adorar ao Senhor Eles procuravam Deuses Baal E tantos outros Quando Este povo Ficava com medo Dos inimigos Das nações Ao invés De buscarem Ao Senhor Eles Quiseram Um rei Um rei Como as das nações Então As As observações De Deus São muito sérias Por isso Ele diz Eu sou O Deus De vocês Eu sou O Deus Que está Com vocês Mas quando Vocês querem Um benefício Vocês vão A deuses Idólatras Esses que vocês Têm No meio De vocês E quando Vocês têm Medo Das nações Vocês querem Um rei Que aprume Cavalos De batalhas De batalhas Uma das coisas Mais tristes Que Deus Diz Para o povo Quando eles Querem Um rei E esse rei O primeiro Desse rei É Saúl Deus Deus diz Deus diz ao povo Mas vocês Vocês sabem O que os reis Fazem Os reis Praticamente Saqueiam Vocês Empobrecem Vocês Os reis Tomam Os seus Filhos E fazem Dos seus Filhos Soldados Rasos São os primeiros Que morrem Nas batalhas Vocês querem Um rei Que vai matar Os seus Próprios Filhos Não é melhor Confiar em mim E eles insistem Queremos um rei Queremos um rei Então o assunto É muito sério O assunto Do salmo 81 E isso Termina Dessa forma Se o meu povo Me ouvisse Se o meu povo Me escutasse Eu o sustentaria Com o trigo Mais fino E saciaria Com o mel Que escorre Da rocha Bom Isso é O que o texto Parece nos mostrar O texto nos mostra Que o povo Que estava ali Nas festas Ou que frequentava As festas De lua nova Ou as festas Da trombeta Estava sendo Exortado A buscar A razão De estarem ali Qual era o motivo Que os trazia O que explicava Eles virem Para as festas E é dessa Dessa maneira Que eu estou Transpondo Então para a Nossa atualidade E faço essa Pergunta Caminhando para A aplicação Deste texto O que Nos faz Verdadeiramente Nos mantermos No caminho Que estamos Vamos começar Pensando As três Acusações Sérias Aqui do texto São as do versículo 6 Até o versículo 11 Do versículo 6 e 7 Deus diz Olha Eu agi com poder Eu fiz coisas Por você E talvez Você não esteja Lembrando isso Muito bem O motivo O primeiro Grande motivo Deveria ser Olha para trás E veja O que eu fiz Olha para trás E perceba A minha ação Não esqueça Facilmente O que lhe aconteceu Essa é a grande Exortação Que Deus está dando Nos versículos 6 E 7 Eu te livrei Então Não esqueça Este precisa ser O motivo Que o traz Israel Lá naquele tempo Agora vamos aplicar Aos nossos dias Há algum motivo Maior Para alguém De nós Adorar ao Senhor Cultuá-lo Do que O que nos aconteceu Porque Nós que somos Cristãos Em algum momento Da história A graça Nos assistiu Em algum momento Da história A palavra da salvação Chegou a nossa vida Em algum momento Da história Alguém leu E disse Venha comigo para a igreja Outro abriu o texto E fez um discipulado Outra pessoa Nos abraçou E disse Eu vou orar por você E então Em algum momento Eu e você Eu e você Fomos livrados Libertos Tocado Pela graça De Deus E o Espírito Santo Abriu o nosso entendimento E então Aqueles que eram Idólatras Pararam de idolatrar Então aqueles Que estavam Em busca De um caminho A seguir Encontraram o caminho Para seguir E então A nossa vida Recebeu do Senhor Como que Num derramamento Da sua graça O entendimento Da salvação E isso entrou Na nossa mente Isso entrou No nosso coração E isso mudou A nossa vida E então Aqueles que antes Eram maledicentes Invejosos Amargos Odiosos Por conta das coisas Foram sendo Transformados O operar Do Espírito Santo Foi aperfeiçoando E foi colocando Dentro do seu coração O senso O senso O senso da adoração O senso Da alegria No Senhor Da satisfação Por Deus Não por Deus Ser quem ele é Porque descobriu Quem Deus é Descobriu O Senhor Do pacto Descobriu O Senhor Do amor O amor O amor Que na paciência De Deus Faz com que ele Nos ame Dia após dia Então Meus irmãos Esse deve ser O primeiro Grande motivo Não te esqueças Do que aconteceu O que aconteceu E exercite Isso publicamente Testemunhe Isso publicamente Porque não haverá Motivo maior Para adorar Ao Senhor Do que o entendimento Que quem adora Ao Senhor É o crente O salvo O crente No Senhor Não viemos Nós adoramos Porque sabemos Quem ele é E sabemos O que ele fez Por nós O povo Pode lhe falar De outra coisa Os versículos 6 e 7 Falam disso Agora tem os Outros versículos Logo para baixo Ouve povo meu Quebe exortar Não haja no meio De ti Deus alheio Nem te prostres Ante Deus estranho Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei Da terra do Egito A reclamação De Deus lá Tem a ver Com os ídolos Posso lhe falar De uma maneira Muito simples Nessa manhã Deus não suporta Os nossos ídolos Meus irmãos Deus não suporta Os desejos Infames Meus irmãos Deus não suporta O que ocupa O nosso coração Mais do que ele Deus não suporta O nosso coração Como uma pedra Impermeável Que a sua palavra Não entra Deus não suporta O nosso estado De autossuficiência Deus não suporta As nossas linhas De pensamento Que não estejam Debaixo da palavra Dele Deus não suporta A concorrência Nossa Em relação A vontade Soberana Dele Deus não suporta As nossas tentativas De independência Deus não suporta Os nossos ataques A sua soberania Para nos assentarmos No trono Da nossa vida Porque por trás De cada ataque Desse Está a soberba Do coração Está a tentativa Do homem De manipular Seus destinos E até mesmo A vontade De Deus Pensa seriamente Nisso Uma das formas De eu e você Entendermos O quanto Nós amamos E adoramos Ao Senhor Com exclusividade É pensar É pensar na nossa vida Qual é o tempo De oração Que nós temos Qual é o tempo De tristeza Diante do Senhor Por sermos Quem somos Qual é a expressão Que nós Demonstramos Aos nossos filhos Acerca Da fé Que nós recebemos Então Deus Vê Sim O quanto De adoração O quanto De adoradores Nós somos Israel Não foi fiel Na adoração Israel Tinha Deuses estranhos Tinha Deuses Alheios E me permita Na simplicidade Mas ao mesmo tempo Na seriedade Que um momento Como este exige Talvez você já tenha Deitado fora Os deuses estranhos Os visíveis Mas eu preciso Lhe levar A esse entendimento Faz uma Uma varredura Na vida Pensemos juntos Façamos isso juntos Confessemos Nossos pecados Juntos Dominemos O nosso coração Porque o nosso coração É sim Uma fábrica De ídolos E quando a gente Não se apercebe Disso Em determinado momento Ele nos apresenta Os nossos ídolos Eu quero isso Ele diz Para a nossa cabeça O nosso coração Diz Agora eu não quero Mais isso Agora eu quero Aquilo E lá vão os crentes Cabeça baixa Atrás Do que seus corações Querem E então Em algum momento Alguém pergunta Por que você está Fazendo isso Por que você está Procedendo dessa maneira Ele diz É o meu sonho Muitos dos nossos sonhos Poderiam ser colocados Numa caixinha Numa pedra Escrita Como Primeiro ídolo Segundo ídolo Terceiro ídolo Muito Do que Se faz Está tão distante Da presença De Deus Muito do que Se tem No nosso coração É tanto ídolo Que parece Que não cabe Deus e a sua palavra Não cabe O seu amor A sua presença E muitos Dos nossos Das nossas Realizações Às vezes São realizações Sem mesmo Uma oração Ao Senhor E todas As nossas decisões São decisões Tomadas Mas elas Já não são mais De joelho Em súplicas Em preocupação Sobre a vontade Dele na nossa vida Eu preciso lhe dizer Preciso falar A todos nós Deus não suporta Isso em nós Talvez muitos de nós Achem que Deus Está tão satisfeito Conosco Porque nós Talvez Estejamos Numa igreja Eu preciso lhe dizer Deus não suporta A idolatria Daqueles que estão Na igreja Porque o mundo Idólatra Deve seguir O seu curso Mas veja o que Ele fez Com o seu povo Ele disse Eu ensinei O meu povo Mas o meu povo Não ouviu Sabe o que eu fiz Com o meu povo Então vá Nos teus desejos Uma coisa Só aconteceu E ele diz Aqui no texto O que aconteceu Eu olhava Para você E eu vi Você andando Na teimosia Do seu coração Deus não pode Nos achar Na teimosia Dos nossos corações Deus precisa Nos achar Na humildade Que diz Senhor Tu és o Senhor Da minha vida Tu és o Senhor Da minha casa Um homem Não demonstra Hombridade Quando ele Tem todas as Respostas Mas quando ele Traz para sua casa As respostas Das escrituras Eu não sei Para onde nós Estamos caminhando Se nós estamos Caminhando Para uma dependência De Deus Ou se estamos Caminhando Para a maturidade Cristã De tal maneira A pseudo maturidade Cristã Que parece Que a Bíblia Já não tem mais Nos falar Deus detesta A idolatria No meio do seu povo Deus não suporta Porque este Deus alheio Concorre Com a sua santidade Concorre com ele Como Deus Presente Ele é como Aquela água Na esponja Que enche a esponja Ele não é como Aquela água Que cai na pedra E não entra na pedra Deixa eu fazer A última aplicação Isso Está aqui No texto Quero extrair Do texto Não quero ir Absolutamente Nada Além do texto Os versículos 11 e 12 Dizem Mas o meu povo Não quis Escutar Israel Não atendeu Então se perguntar Qual é o motivo Da adoração Eu preciso lhe dizer O motivo Da nossa adoração O motivo Do nosso culto Tem de ser O que nos aconteceu A salvação Que a gente recebeu Esse é o motivo De eu estar aqui E então eu professei Publicamente a fé E então eu fui batizado E hoje eu vivo Pela fé professada Pelo batismo Pela palavra de Deus Eu me alimento Da palavra de Deus E então eu estou Me preparando Para os tempos eternos Mas já estou vivendo aqui Como adorador Esse deve ser O nosso motivo O nosso motivo Deve ser Porque a salvação Chegou A nossa casa Chegou a nossa vida Depois Precisa haver Fidelidade na adoração Irmãos Deus não suporta Adoradores Que o adorem Mas que escondidamente Tem, mantém E se dobram Aos seus ídolos Mas se tem uma coisa Que nós Precisamos refletir Todos juntos Numa manhã Como essa é Quanto de Teimosia Há de verdade No nosso coração Porque aqui Deus chamou O seu povo De teimoso Irmãos Decisões Objetivos Continuidade Perseverança Tudo isso São orientações Positivas Da palavra de Deus Continuidade Ir até o fim Não abandonar As coisas Pela metade São instruções Positivas Da palavra de Deus Mas quando Deus diz Que o seu povo É povo teimoso Ele não está falando De Não está falando De perseverança Ele não está falando De virtudes Ele está falando De outra coisa Ele está falando De domínio E ele está dizendo Quando o meu povo É teimoso Eu já não sou O Deus dele Quando o meu povo Anda na teimosia Dos seus pensamentos Ele já não anda mais Sob A minha voz É isso que Deus Está falando Então eu preciso Aplicar isso Aos nossos dias Porque essa Realmente É a parte Mais triste Porque esta Parte triste Do povo Na sua teimosia Estartava A não Benção De Deus É Essa Forma Do povo Viver Que coloca Deus Ou os versículos 14, 15 e 16 Explicam É porque o meu povo É teimoso Do jeito que é Que eu Poderia ajudá-los Poderia livrá-los Dos seus inimigos Poderia sustentá-los Mas Não farei Esse é o estado Talvez Da maior loucura Quando um povo Tem o seu Deus Mas ele prefere Cavar cisternas rotas E eu preciso Aplicar isso Trazendo Para o centro Meu irmão Minha irmã Amada Juntos Nós conseguiríamos Fazer uma reflexão Honesta Diante de Deus Da teimosia Que carregamos Em querer andar Mais para longe Da palavra de Deus Do que para dentro Da palavra de Deus Será que a gente consegue? Porque talvez a gente Nem consiga Talvez a gente Diga assim Não Eu não sou Então Essa palavra Não é para você mesmo Se você Não é resistente E impermeável A palavra de Deus Que entra no seu coração E que lhe dá vida E lhe transforma Então realmente Essa palavra Não é para você Então você Então você Está certamente Encharcado Da voz de Deus Da presença de Deus Das instruções de Deus E você está livre disso Certamente Havia entre O povo de Israel Gente assim também Mas se houver um Nessa manhã Que o Espírito Diz Sim Eu vejo teimosia No seu coração Sim Eu pediria Por amizade E por responsabilidade Pastoral Confesse esse pecado Diante do Senhor Vamos quebrar isso Essa rocha Esse coração Endurecido Às vezes Há motivos para isso Há vida As dificuldades As pessoas As frustrações Mas deixa eu lhe dizer Com muita sinceridade Se isso não for Transformado Na sua vida A palavra de Deus Você não vai ver Os benefícios Você não vai compreender A presença de Deus Você não vai Andar sob essa voz E se alegrar Verdadeiramente Nessa voz Precisa Se arrepender Precisamos Nos arrepender Talvez Para quase Todos nós É muito possível Que essa palavra Nem tenha aplicação Porque o coração Não está endurecido Porque o coração Está aberto E porque você Esteja vivendo Sob a boa orientação De Deus Mas se houver Uma pessoa Eu gostaria De orar Eu gostaria De colocar Diante do Senhor A nossa vida E pedir que o Senhor Com sua graça Olhasse por nós Gostaria de Numa oração Poder interceder Com você Porque quando Azaf escreveu As pessoas Estavam lá Mas seus corações Não estavam lá As pessoas Estavam cultuando Mas os seus motivos Estavam Esquecidos O povo Estava lá Mas os seus ídolos Estavam nas suas casas O povo Estava nas festas De lua nova Só que quando O povo voltava Para as suas cidades Eles caminhavam Na teimosia Obstinada Feche seus olhos Eu e você Teríamos coragem Para dizer Senhor Senhor Eu me trouxe Nessa manhã Para essa casa Tenho vivido Aqui Ou estou começando Estou chegando A este lugar Você teria coragem Para dizer Senhor Fortalece No meu coração O motivo A razão Para eu cultuar Se você não entendeu Que o motivo Do culto É a salvação Em Jesus Cristo Você conseguiria Orar Dizendo Senhor Não deixa Que eu esqueça Para que Quando as coisas Não andarem Tão bem Eu me mantenha Como um adorador Você conseguiria Orar ao Senhor Tendo em mente Procurando Vasculhando Na sua vida A possibilidade De deuses Estranhos Na sua vida O que o escraviza O que já se tornou Uma divindade Intocável O que o domina O que a domina O que as pessoas Não sabem Sobre você E que é um ídolo Se a palavra de Deus Estudar Estudar a tua palavra Estudar a tua palavra Da nossa fé Para que o Senhor Fortaleça o nosso coração Para que a adoração Testemunhemos Testemunhemos É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Estudar a tua palavra 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 Estudar a tua palavra